Oi gente, sou a Anamela, começando mais um vídeo aqui pro canal, chegando por aqui nós, sempre bem-vindo, tá bom? Já aproveita a parte da nossa família, se inscreve, deixa o like, serve de novo todo dia por aqui, tá certo? Pessoal, tô aqui na bunda vermelha, rua 23 setor brasileiro, daqui a pouquinho eu mostro a plaquinha certinho pra vocês, certo pessoal? Tô nesse box, queridinho, gente, com muita calça perfeita, olha só, tem esses modelinhos, ó, que saem de R$38,00, olha só Tem toda a numeração disponível aí pra vocês, tá certo? Do 36, qual a numeração que tem dessa? Qual a numeração? Ó, pessoal, do 36 ao 44, tá certo? Aí tem esse modelinho, ó, toda é clarinha, tá vendo? Super linda também Mesma numeração disponível pra vocês, tem ela na coisinha mais escurinha, gente, olha só, que linda Aqui tem esse modelinho, ó, tem esse distóide aqui, tá vendo? Super linda também R$38,00 também, tá certo, pessoal? Aí tem esse modelinho, ó, clarinho, olha só que perfeita R$38,00 também, tá certo? Tem esse modelo, ó, super linda, olha só Esse modelinho é sem like, tá certo, pessoal? Olha só que perfeita essa calça tá... Esse modelo tá quanto? Tá de quanto esse? R$60,00, tá certo, pessoal, esse modelinho Aí tem calça masculina também, por aqui, tá certo? Tem bermuda Daqui a pouco eu passo os valores certinho pra vocês, tá certo, pessoal? Aí tem shortinho, olha só, aquele shortinho perfeito Deixa eu mostrar de pertinho aqui os shortinhos pra vocês Olha só Olha só esse modelinho que não tá linda Tá de quanto, R$25,00? R$25,00, ó, o shortinho Aí tem esse modelinho também, ó, o mesmo valor R$25,00, tá bom? Aí pra cá tem outro modelinho, ó R$25,00 também, tá certo? Pra cá tem esse outro modelinho, ó Do mesmo modelinho daquela clarinha que eu mostrei pra vocês Só que essa aqui não lavagem escura, tá vendo? Super linda, né? Saindo R$60,00 também, tá certo? Aí tem esse modelinho também, ó Aí tem esse modelinho também, ó Com esses detalhes aqui, tá vendo? Super linda Saindo R$38,00 também Aí aqui em cima tem mais modelos, ó De calça masculina, tá certo? Daqui a pouco eu passo o valor certinho pra vocês Aí aqui atrás tem mais modelinhos, ó Tem shortinho pedal por aqui também E o pedal tá quanto? O pedal é R$35,00 Ó, pessoal, R$35,00 o shortinho pedal, tá certo? E as bermudas aqui? A bermuda masculina? A partir de R$35,00 Ó, pessoal, a partir de R$35,00, tá certo? Aí aqui em cima tem mais modelinhos, ó De shortinho R$25,00 Olha só esse modelinho Como tá lindo R$25,00 também, tá certo, pessoal? Aí aqui tem mais modelinhos, ó Super lindo também, tá vendo? Aqui tem mais modelinhos de calça pra vocês, ó Deixa eu mostrar mais pecinhos aqui pra vocês Aí ali, pessoal Tinha falado pra vocês que era R$35,00, né? Esse modelinho, ó Com esse centinho Mas é R$40,00, tá certo? Aí aqui tem mais modelinhos, ó Mais arrumadinho, tá vendo? Saindo a R$40,00 também, certo? Tem jaqueta por aqui também, ó Olha só que linda Esse modelinho de jaqueta também tá lindo Essa aqui tem mais modelinhos, ó De mermuda E de calça também Vou mostrar, vou mostrar aqui pra vocês Essa é a pessoa das peças aqui Deixa eu mostrar mais pecinhos aqui pra vocês Olha só Essa tá saindo quanto? R$46,00 Ó, pessoal R$46,00, tá bom? Várias lavagens aí pra vocês Aí qual a numeração que tem? Qual a numeração? Do R$36,00 ao R$46,00 Ó, pessoal Do R$36,00 ao R$46,00, tá certo? Deixa eu mostrar mais mercadoria aqui pra vocês, ó Tem esse modelinho também Super lindo, tá vendo? R$38,00 esse modelinho Vindo pra cá tem mais pecinhas, ó De R$38,00, tá vendo? Super lindo, né? Tem pretinha também, ó Mesmo valor, tá certo? Tem esse outro modelinho, gente Que tá super lindo Olha só R$38,00 também, tá certo? Aí pra cá tem mais peças, ó Tem esses modelinhos, tá vendo? R$38,00 também, tá certo? Aí pra cá tem mais modelinhos, ó De shortinho, olha só Esse aqui acompanha o cinto, tá vendo? Esse modelinho sai R$40,00, ó Aí tem vários modelinhos de shortinho Pra vocês escolherem aí, tá certo, pessoal? Um mais do que o outro, né? Olha esse modelo, como tá lindo Perfeito, né? A partir de R$40,00 esses modelinhos aqui Tá certo, pessoal? Aí aqui tem mais calças, ó Desse lado aqui tem mais calças masculinas Tá certo, pessoal? Olha só Vários modelinhos de calças masculinas por aqui Aqui em cima tem bermuda também, ó Vários modelinhos de bermuda também Aqui tá quanto? R$48,00, ó Masculina, tá certo, pessoal? Aí tem no lavagem clarinha Tem esse lavagem mais escuro, ó Super lindo também Aí tem Saja, ó Qual o valor dessa? R$53,00, né? R$53,00, ó De Saja Super linda Aí pra cá tem mais peças, ó E essa pretinha? Essa é de R$41,00 R$48,00, certo, pessoal? Tem infantil por aqui também E essa? R$43,00 R$43,00, ó Infantil Aí qual a numeração que tem? R$33,00 R$33,00 R$53,00 R$53,00 Aí qualquer modelinho desse? Qualquer modelo, tá certo, pessoal? R$53,00 Aí aqui tem mais peças, ó E essa daqui de cima? R$48,00 R$48,00 R$100,00, certo, pessoal? Aí aqui tem mais modelinhos, ó Juvenil, tá vendo? Pra cá tem mais bermudas E as bermudas aqui? R$38,00 R$38,00 Com like e sem like Certo, pessoal? Aí aqui atrás tem mais peças, ó Muita variedade Pra vocês encontrar por aqui Aí ali tem mais modelinhos, ó Esporte fino Tem várias cores disponível aí pra vocês, tá certo? Saindo a R$55,00 Certo, pessoal? Deixa eu passar o contato deles aqui pra vocês Olha só, gente Pessoal, esse é o contato, tá bom? Só chama eles aí e faz o pedido de vocês A partir dessa peça já tá enviando Aí envia excursão Corrência exportadora também, tá certo? Deixa eu mostrar a plaquinha de localização certinha aqui pra vocês Olha só, gente Essa é a plaquinha, tá certo? Olha só A vinda vermelha, rua 23, setor brasileiro, tá bom? Vocês vão encontrar logo esse banco aqui, ó De calços Dos dois lados da rua, tá certo? Olha só Tem desse lado e desse lado também, tá certo? Masculina e feminina daquele lado, tá certo, pessoal? Só chama eles aí e é de confiança E traga tudo direitinho pra vocês, tá certo, pessoal? Tem tamanho GG também, tá certo, pessoal? Só chama eles aí e faz o pedido de vocês Muita peça perfeita Vocês vão encontrar por aqui Aí tem o Instagram também deles, ó Vou deixar aí na tela aí pra vocês também O Instagram, certo, pessoal? Só chama eles aí e faz o pedido E aí E aí E aí